O Dan era um cara normal, sobe ser bonito, arrumou maquiaca Na verdade uma desgraça, cada um se vende como quer Dança como quer, venha sua mulher O vício só nos traz perdição, no seu olhar vota desilusão Mas se puder, somente se puder, vem, aponte uma falha Um relacionamento às vezes vem de arromper Se tiver que ser que nunca seja sangrado, aumenta a autoestima e o prazer Saber que vivo por você Uma certa feita eu me perguntei Como é que viveria sem a paz, eu não sei Há vários outros meios a gente ser feliz Não é preciso apelar, porque pra acionar eles Vários tantos outros meios de amenizar Pra que tanto barulho chega de matar Por isso seja mais consciente, pá, pra não acontecer de novo Procure é gritar Daqui de dentro deu pra ouvir aquele som Single queima a roupa, mas o reconcheteou O Dani era um cara normal, sobe ser bonito, arrumou maquiaca A verdade é uma desgraça, cada um se pede como quer Pensa como quer, tem sua mulher E um vício, o vício só nos traz perdição O seu olhar vota desilusão Mas se puder, somente se puder, vai, aponte uma falha Uma falha Na, 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 na O relacionamento de vocês tem de romper Mas se tiver de ser que nunca seja sangrento Aumenta a autoestima e o prazer Saber que vivo por você Você Na, 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 na Uma certa feita eu me perguntei Como é que viveria sem a paz, eu não sei Há vários outros meios da gente ser feliz Não é preciso apelar ou quebrar seu nariz Há vários outros meios de amenizar Pra que tanto barulho chega de matar Por isso seja mais consciente Vá, vai na conta e sai de novo Procure evitar Evitar Na, 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 na Procure, procure, procure evitar Procure, procure, procure evitar Procure, procure, procure evitar Procure, procure, procure evitar Procure, procure, procure hesitar Procure, procure, procure hesitar Na 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 Aqui de dentro eu vou vir aquele som Se có queima a roupa, mas me reconcheteou